E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um tutorial e hoje eu vou explicar para você como baixar mod e instalar no seu Spintires, no caso mod certificado ou não aí pelo Steam, beleza? Então é o seguinte, você vai entrar aí na biblioteca do Steam, vai clicar em cima do jogo, no caso aqui o Spintires, que o meu está mostrando aqui abaixo do Sniper Ghost Warrior 2, beleza? Clicou aqui no jogo, vai mostrar aqui do lado direito os seus amigos que jogam Spintires, mostra as conquistas mais recentes, depois tem ver todas as conquistas e logo abaixo tem o Steam Workshop. Para você fazer a instalação do mod, você tem que estar fora do jogo, não pode estar com o jogo ativado aí, no caso para baixar todos e já deixar preparado para suas jogatinas. Então, clique nesse botão aqui, navegar pela oficina. Ele vai carregar aí todos os mods disponíveis aqui, certificados ou não no Steam, beleza? Então, é o seguinte, depois, deixa eu rolar mais a barra aqui, porque eu já baixei alguns mods. Deixa eu clicar aqui, no padrão aqui que está, trucks, eu vou marcar trailer também, para aparecer mais mods aí. Então, vamos ver aqui, deixa eu ver um mod, acredita, esse aqui eu não baixei ainda, eu vou baixar esse KMAS 65201. Ele vai abrir e logo aqui embaixo, nesse botão verde, nossa senhora, não está sabendo nem falar. Então, clica aqui, inscreva-se. Ele vai fazer o download, vai mostrar logo abaixo aqui, baixando, tá? Um de dois itens concluídos. Então, ele já está baixando aí o mod, terminou, já está inscrito, já está baixado esse mod. Clica na setinha aqui, ó, voltar. Vai lá na lista e baixa o próximo mod. Deixa eu ver um outro aqui, deixa eu ver, esse aqui, ó. Vou ver, ó, o Type C133. Inscreva-se. Só você ir clicando, né, lá no mod, e clicando no botão inscreva-se. Ele vai baixar e já deixa preparado para você poder jogar. Ok, vamos aguardar, beleza. Agora, eu vou abrir o Spin Tires e vou mostrar para você como jogar com o mod que não está obologado aí pelo Steam. Vou clicar aqui, ó, Spin Tires. Vamos abrir ele aí. Preparando para iniciar. Eu jogo ele no modo janela, porque eu tenho dois monitores aí e tenho que ver a galera que acessa o TS da Log Holding. No caso, da Log Gaming. O IP do TS vai estar aí na descrição, se você quiser vir jogar aqui com nós, né, no caso, já está convidado, né, participar. As salas de jogos aqui no TS da Log Holding são todas abertas ao público. Se você quiser participar e jogar com nós, é só vir. Então, agora eu vou explicar como jogar com o mod que ele não está obologado aí pelo Steam, entendeu? Clica aqui no botão jogar. No multiplayer, você tem esses dois itens aqui, ó. Eles estão marcados. Desmarca os dois itens, né, para você poder jogar com outros mods que faz download lá no Steam, tá, galera? Não é pegar um mod aí de outro site, colocar lá na pasta e achar que vai jogar com ele, porque não funciona. Agora, para jogar esse mod que você pega aí de outros sites, né, dependendo da versão, eu já expliquei num outro vídeo que é um tutorial do Spin Tires aí, beleza? Então, vou marcar aqui no modo, vou colocar o modo, isso mesmo, jogar apenas com amigos, vou criar a sala. Agora, para você escolher o caminhão, você vai vir desse lado aqui, ó, Change. Ele vai te mostrar todos os mods que você já baixou lá no Steam, né, homologados ou não, tá aqui. Então, vamos lá, aqui, cadê o, o que eu acabei, acabei de baixar o mod, ah, esse aqui, ó, o Type C133. Ele não está homologado, ele não é certificado, mas, como eu desmarquei aquelas duas opções que eu mostrei antes aí, é possível jogar com ele. Então, eu vou iniciar o jogo aqui, deixa eu ver aqui, vou pegar, deixa eu ver, pode ser a planície mesmo. Dependendo do caminhão, ele é para um tipo específico de mapa, aí, nesse caso, você vai ter que procurar qual mapa que esse caminhão vai, beleza? Vamos aguardar aí carregar o jogo. Então, esse tutorial aí foi pedido pelo Falcão Negro, né, o QRA Falcão Negro aqui da Log Game. Deixa eu ver se ele apareceu aqui, ah, ele, aqui, ó. Então, eu vou apertar a tecla V, clicar em mudar de caminhão. Deixa eu ver, não é esse caminhão aqui que eu peguei. Então, vamos fazer o seguinte, apertar a tecla V, aperto o ESC, como eu falei, tem um mapa específico. Vou lá clicar em jogar, marcar novamente aqui, criar a sala. Eu vou escolher aqui a costa e vou pegar lá o caminhão que eu baixei. Cadê o viado? Aqui. Vou iniciar o jogo aí. Vai ficar rega. Esse aqui, se eu não me engano, é o caminhão que eu baixei. Vamos lá. Eu vou mudar de caminhão aqui. Opa. Esse aqui, às vezes, é meio que confuso. Vou passar pra esse. Vou apertar, mudar de caminhão. É esse aqui, ó. O Type-C133, galera. Que eu peguei lá, baixei. Desmarquei aquelas opções pra eu poder jogar ele no multiplayer. Vamos ver aqui quais acessórios que ele tem. Ah, sim. Tem aquela carretinha utilitário. Também reboque. O acessório aí, do utilitário. Reboque garagem. A cisterna, carrinho de tronco, os reboque. Entre outros. Esse aqui não tem. Deixa eu ver. Esse aqui é o tractor. Seria a quinta roda. A luz, né? No caso. E tem o tal do grilo. 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 Ó, tô ficando doido, velho. Ah, feio. Ficou estiloso ali, né? Vamos ver aqui. Nossa. Indisponível, indisponível. Ah, sim. Se eu instalar o tractor aqui, ó. Aí ele vai ficar... Ó, instalar aqui. Apareceram novos itens. E ó, o trailer ali. Eu vou pegar esse trailer aqui, só pra mostrar aí. De boas. Então, tá aí o reboque, né? No caso, o caminhão. Explicadinho. Só vocês... Né? Fazer do jeito que eu falei aí. E jogar. Né? Chamar a galera pra jogar. De preferência aqui no TS da Log Gaming. Né? Da Log Hold. Valeu. Né? Vou nessa. Até o próximo tutorial. Fui.